Dom Bichinho, pedimos licença para a APA nessa festa bonita, chucre missioneira. Gostaríamos de lhe dizer uns versos que fazem parte da nossa história. Amigos, em cada lugar que nós vamos por esse mundo afora, levamos a nossa cultura e a nossa tradição. Hoje temos a responsabilidade de sermos condecorados como embaixadores do folclore do Rio Grande do Sul. E a nossa responsabilidade aumenta depois dos dias que passamos aqui, bebendo um pouco desse conhecimento da amizade e da hospitalidade do amigo. A nossa forma de nos apresentarmos em todo lugar que vamos é através da nossa cultura, da nossa tradição, da poesia e da música. Em La Pampa del Inferno, nenhuma cerca se grampa. O homem é Deus da Terra e o Centauro a sua estampa. Os meus olhos, três noitados como estrelas pirilampas, são um mapa de casca e flores quando cavalo na panca. Veio nos bastos paisandu, nas filenas cantadeiras, no fio das guasubirás, nos bundos de alma legueira. Veio na humildade da taquara, onde tremulam bandeiras para se esquecerem fronteiras. Por sorte, hoje ensilho um pingo como quem monta um befeio. Não estou só, estou de a cavalo, onde o pago me vê. A estrada feita na guerra, na amizade se refaz. Porque aí vão de a cavalo os cavaleiros da paz. E aí vão de a cavalo, onde o pago me vê. E aí vão de a cavalo, onde o pago me vê. É um amigo, é um amigo, é um amigo dos cavaleiros da paz. Mas esses outros, há muito tempo aqui, eles vão se tornar tão amigos, tanto não sei, no tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado por tudo. Obrigado. É um privilégio estar aqui, em São Paulo Interprecente. O privilégio é meu. O privilégio é meu. Sentimos honrados. O que vocês fazerem, o que estão fazendo aqui, essa homenagem, para mim, é muito gratificante. Fazer esse convívio e conhecer, quem se sente homenageado são nós, pode ter certeza. Obrigado. Muito obrigado. Já voltamos para a festa. Obrigado. Obrigado. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui, senhor. Aqui, senhor. Esse evento teve como princípio de inovação, pode ser, esse assado. Eu não sei se vocês estiveram lá para discutir. Eu não sei se vocês estiveram lá. Eu já tinha que fazer a primeira, mas foi lá, senhor. Então, aqueles que não foram, que quiseram, praticamente ficou improvisado. Não seria o local aqui, adequado ali, mas... Não, não, mas isso não é que vai merecer nada. O fato é que está ali o assado, lá, dentro dos padrões do grande mestre, ali, do grande mestre. Espero que não seja o único, tio. Esse está sendo o primeiro. Mas espera que não seja o único. E não vai ser o único. E não vai ser o único. Não, com certeza. Abrimos a picada. Abrimos a picada. Vamos lá e embora. Seu bichinho, 85 anos de boas, tradicionais, histórica, vida, vivências de luta, de trabalho, de arte, de amizade, recebendo uma pleia de grandes amigos e companheiros e os cavaleiros da paz. Como é que você sente, seu amigo, nesses 85 anos de glória e de vida? Olha, palavras, eu tenho que idear uma forma de gesto para agradecer. Palavras eu não tenho. Meu vocabulário é escasso. Então, seria por meio de gesto, um agradecimento. Não apoiar. Então, seriam essas palavras. Mas o coração está bombando. Está bombando. De alegria. Mas não mexe muito com ele, porque eu sou meio chorão. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É o Portal Rádio Cidade S.A. Na fazenda do seu Fabrício de Jesus. O Bichinho, no aniversário de 85 anos, fazenda de 1932, fazenda banheiro. Grande evento. Muitos amigos, companheiros, artistas de todas as batizes, os cavaleiros da paz e o Portal Rádio Cidade S.A. Estão registrando este momento ímpar, histórico, das últimas fazendas missioneiras, que ainda conservam a sua história, a sua luta de antanho. Muitos amigos, companheiros, artistas de todas as batizes, a sua luta de antanho. Tato. Obrigada! Eu fuzi, eu fuzi, eu fuzi, eu fuzi. Não, eu fuzi, tá louco. É, mas eu fuzi, eu fuzi, não fuzi. Pelo amor? Não, aquela ela forja... Fala o que ela quiser, bau. O que? Hããããããããããããããã? É, olha. É, eu fuzi, só ao trabalho. Hãããããããããã? A quizão massa aí. Legal. Minha sacada. Por gentileza, Brian Por gentileza Por gentileza